Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Diário PCD. Que alegria recebê-los no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, Telegram, em todo lugar. Nós estamos em todo lugar, é o Diário PCD, levando a notícia e a informação para você em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. Muitíssimo obrigado, já vai aproveitando, deixando a like, porque hoje nós temos um assunto muito importante para falar com você. E eu trouxe aí como convidado o Rafael Zuin Tortosa. O Rafael faz parte da equipe da Rosa Auto Moto Escola e Despachante. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco. Que alegria, prepare-se, tem muita pergunta para fazer para você, viu Rafael? Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado aí pela oportunidade de tirar algumas dúvidas, né, do público. Estamos aí, o que você precisar, a gente está disposto a ajudar. Legal, isso aí, isso aí. Rafael, vem para tirar as dúvidas sobre a questão da CNH. Carteira Nacional de Habilitação. O que é que está acontecendo? Quais são os problemas criados? E o que é que o Rafael e a equipe da Rosa Auto Moto Escola e Despachante sugerem para você que está acompanhando o Diário PCD? Muito obrigado por estar conosco. Eu sou o Abrão, Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, cabelo escuro, penteado para trás. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Eu estou com óculos de haste fina e lente transparente. Estou com uma camisa branca de gola polo. Ao fundo, um painel branco, um trecho de um monitor de TV que está aqui no escritório do Diário PCD, e uma obra ao fundo, na parede, em que eu recebi do meu mestre Osmar Santos, o maior locutor de futebol do mundo. Nesta obra é o desenho de dois garotinhos com chapéu de palha. Uma obra bem colorida. Rafael, você pode fazer a sua autodescrição? Posso fazer a sua autodescrição para o nosso pessoal que está com a gente? Pode, fica à vontade. O Rafael é um homem de pele clara, tem barbas escuras, cabelo meio que grisalho, penteado para trás. Ao fundo, um painel branco. Ele está com uma blusa de gola bem alta, uma blusa cinza. E o Rafael está falando lá com a gente, lá da Rosa Alto Moto Escola e Despachante. Rafael, antes de começar a falar exatamente sobre os problemas para a renovação da CNH para as pessoas com deficiência, eu queria... Primeiro, eu já dei boas-vindas à Rosa Alto Moto Escola e Despachante dentro do Diário PCD, mas eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência de 40 anos no mercado de Alto Moto Escola e Despachante, da sua família, da Rosa. Essa experiência de vocês aí, foi sempre em Santo André o escritório de vocês, Rafael? Foi, o escritório sempre se manteve em Santo André, na mesma rua. Nós estamos com esse prédio desde 92. Então, a Alto Moto Escola Rosa e Despachante, que começou lá atrás, na década de 70, tinha essa nomenclatura, uma empresa familiar, a fundadora, a Rosa. Começou esse projeto, vem trabalhando isso desde esse tempo. Chegou uma hora que o Detran exigiu que se separasse a Alto Escola e o Despachante, então não pode ser no mesmo local, não pode ter nada vinculado, né? Alto Escola é uma coisa, Despachante é outra. O que era tudo junto, lá na década de 70, a gente desmembrou. Então, eu atualmente sou o responsável pela Alto Escola Rosa e a Rosa em si cuida da parte do Despachante. Então, nós estamos um do lado do outro, mas em locais separados, né? Então, que é uma determinação que o Detran exige e a gente vai cumprindo, né? Nesse trajeto todo aí, desses 40 anos, teve muita mudança e a gente foi se adaptando e sempre presente aqui para auxiliados. A gente atende muito o Santo André, o grande São Paulo, não só o Santo André. Tem muita gente que nos procura, às vezes a gente não consegue nem fazer o serviço, mas a gente presta uma ajuda pelo conhecimento, né? Acaba auxiliando, ó, vai lá, faz isso, tenta fazer isso. Porque a gente sabe que o Estado, às vezes, deixa as pessoas um pouco órfãs de informação. Entendi. É uma questão de prestação, de utilidade pública, né, Rafael? Eu percebi que vocês têm esse compromisso, né, de levar a informação. Esses dias eu tive uma senhora que me procurou. Abraão, eu estou desesperado, o que eu faço? Mas ela é lá de Presidente Prudente, né? Falei, ó, faz o seguinte, você não conhece ninguém aí em Presidente Prudente? Então, liga lá, fala com a Rosa. Ela ligou, conversou com a Rosa, depois ela me ligou. A Rosa me ajudou, me deu umas informações aqui importantes. Então, na verdade, vocês fazem parte daquilo que o governo não faz, que é levar a informação correta para a pessoa com deficiência, não é, Rafael? Sim, sim. A gente tenta ao máximo, né, mesmo que a distância, auxiliar em alguma maneira. Né, a gente entende essa carência que o público em geral tem. Né, infelizmente, a gente não consegue, devido às restrições, barreiras aí, a gente não consegue atender o Estado todo e fazer tudo, mas a gente auxilia. A gente dá um suporte, porque a gente sabe da grande carência. Para começar o nosso bate-papo aqui, o Rafael, é dividido em duas etapas. A primeira etapa, eu queria saber sobre a questão da pessoa tirar a CNH, não é? Aquela pessoa que ainda não tem CNH, a pessoa com deficiência, que acompanha o diário PCD. O que é que hoje, o que é que, diante do que foi mexido desde então, desde lá de trás, o que é que 2022, o que é que está acontecendo hoje? Eu quero tirar a minha CNH. Quais são os passos que eu tenho que percorrer a partir de agora, Rafael? Vamos lá. O primeiro passo, a pessoa tem que ter as informações da sua enfermidade, né? Então, um relatório médico falando sobre a enfermidade, o que que essa enfermidade é, aonde ela é e o que causa nessa pessoa. Então, tem que ter uma restrição de mobilidade, perda de movimento, sensibilidade e exames que comprovem isso, né? Um laudo de ressonância, um exame de ressonância ou tomografia. Então, quanto mais informações médicas a pessoa tiver, melhor, porque quem vai avaliar essa decisão para a adição aí do PCD, ou da habilitação especial, é o perito do DETRAN. Então, quanto mais informações tiverem, nesse relatório, nos exames, melhor. O que teve uma mudança dos últimos anos para cá é que doenças, enfermidades de grau leve não entram mais. Há 10 anos atrás, pessoas conseguiam tirar essa habilitação com alguma restrição leve. E hoje não se consegue mais. Então, passando por essa etapa de perito do DETRAN, aí o perito vai colocar as restrições que a pessoa necessita. Então, um acelerador à esquerda, um pomo no volante, acelerador na mão, ou apenas o carro automático com direção intraúrbica. Feito esse exame médico com o perito do DETRAN, vai fazer a parte prática na autoescola, que aí é onde a gente vai prestar realmente o nosso serviço. Aqui conosco, eles vão fazer as aulas. Muita gente questiona a gente, ah, mas eu já sou habilitado, eu já dirijo o carro automático. Não, aqui a gente vai te auxiliar, vai te orientar para a preparação para o exame do DETRAN. O DETRAN exige uma nova avaliação. Então, assim, tem pessoas... Nós tivemos um caso agora, esse mês, uma mulher de 44 anos amputou os dois pés. Então, ela teve um... Usar o acelerador na mão, usar o pomo no volante. Então, é assim, o DETRAN precisa dessa reavaliação, né? Uma pessoa que nunca dirigiu nessa condição, ele não pode simplesmente com o médico colocar lá a restrição e falar, ó, vai dirigir. A pessoa tem que estar preparada para tudo. Então, a gente prepara essa pessoa, ela vai passar no exame do DETRAN, o exame prático. Passando no exame prático, aí sim vai ser feita a emissão da sua CNH, com as restrições, aí a CNH-PCD. Você comentou aí da importância da documentação, né? De laudos que comprovem a deficiência da pessoa que quer tirar essa CNH. Você tem, por exemplo, você sugere de que esses laudos, esses documentos tenham validade, por exemplo, de quanto tempo? Para você, um laudo válido com quanto tempo de emissão? Olha, a validade, a gente pedia com seis meses. Mas a gente viu que os peritos do DETRAN, por conta da pandemia, estavam aceitando, às vezes, até com um ano. E é assim, esse é o grande problema, porque aí é interpretativo do perito. Não tem uma regra. Entendi. E assim, eu entendo o perito que aceite de um ano, ótimo, porque a gente veio passando, nesses últimos dois anos, uma pandemia com o comércio fechado, muitas pessoas perdendo o convênio, não tendo dinheiro para fazer um exame, às vezes, particular. E eles estenderam esse ponto. Então, assim, em via de regra, seis meses vai passar, não tem problema nenhum. Tem alguns peritos que vão aceitar de um ano. E seria uma coisa que o DETRAN falasse assim, ó, é um ano, mas não tem, né? Não tem uma regra. Não está numa portaria do DETRAN a validade do Aldo, né? É. É óbvio. É assim, tem... É óbvio, passou de um ano, dois anos, né? E já fica muito antigo. Mas teria que ter uma exceção, por conta dessa pandemia, que ainda a gente vive, né? Não estamos livres ainda total disso. Então, nessa média. Uma pergunta muito importante, Rafael. Você faz milagre aí, não, né? Não. Não tem milagre. Não tem milagre. Não tem milagre. Eu tenho duas hernias de disco aqui, ó. É uma hernia pequenininha, uma hernia assim. Se eu quiser tirar a CNH especial com essas duas herninhas de disco aqui, você faz milagre para mim, não? Não faço. É assim, as pessoas falam, ah, eu tenho aqui uma tendinite. O que vai... O que a gente fala para todo mundo aqui, assim, o que vai te dar direito é o que está no papel, o que está no seu exame. Tá? Então, tem muita gente, às vezes, acha, ah, eu tenho uma hernia aqui, mas é tranquila. Mas vem com o exame, tem coisa degenerativa, que irradia para a perna, né? Que é uma coisa que não tem, infelizmente, tem muitas enfermidades que não tem volta, né? Vai sendo só para essa parte degenerativa. Então, a gente pede para ver o relatório. A gente tem aqui o costume de nunca falar não ao cliente, que a gente precisa ver, né? O que está no papel, o que está no exame. E a gente é bem honesto, ó. Não inicie o processo, porque vai chegar lá e vai parar. A gente já sabe algumas situações que não tem direito. Mas milagre, e quem fizer milagre, foge disso. Tá bom. Agora, é o seguinte, eu tenho uma deficiência bem grave, né? Mas o perito do Detran liberou para que eu tire a minha CNH. Quais são os modelos de carros que vocês têm aí? Vocês atendem quais deficiências para a pessoa poder fazer a habilitação aí na Rosa Auto Escola? Olha, atualmente, nós temos dois carros, o Nissan Kicks e um Etios, da Toyota. Nós atendemos para todas as enfermidades. Qualquer restrição que o perito coloque para a pessoa, ou a gente está apto para desenvolver o trabalho, para ela treinar, para ela fazer esse processo da mudança da CNH. Entendi. Tá certo. Bom, falamos sobre quem não tem CNH, como, quais são os passos e de que maneira pode buscar ter a sua CNH. a sugestão do Rafael aí, da Rosa Auto Moto Escola e despachante, chega para você que tem essa dúvida. Tá certo? Se você tiver mais dúvidas sobre isso, faz o seguinte, aqui na descrição desta live, tem o WhatsApp do Diário PCD. Tem lá o WhatsApp da Rosa Auto Moto Escola. Tá aí, por sinal, tá na tela o WhatsApp. Aí, Rafael, Zuin, tá aí o WhatsApp. Você vai tirando as dúvidas com a equipe da Rosa Auto Moto Escola. Tá certo? Isso em relação à CNH. Sei que tem muitas dúvidas, mas são dúvidas pontuais. São dúvidas individuais. Então, não dá para a gente aqui ficar questionando o Rafael em relação às dúvidas individuais. Sugiro que você, que cada um procure tirar a sua própria dúvida com a equipe da Rosa Auto Moto Escola. A sede fica em Santo André, lá no nosso site. Tem todas as informações para você falar com a equipe. Ah, eu não gosto de falar pelo WhatsApp. Tem lá o telefone fixo, tem lá o site da Rosa. Você vai e faz contato com a equipe deles. Tá certo? Terminamos a primeira parte da entrevista. Falamos sobre CNH. Você tem mais alguma coisa sobre CNH, Rafael, que você queira comentar? para a gente depois partir para o despachante, não? Não, é esse ponto que você falou, existem coisas pontuais. Então, quem tiver alguma dúvida pode nos mandar um WhatsApp, um e-mail, ligar, que a gente vai responder na medida do possível, orientando, na maneira correta, para sanar as dúvidas de todos. Legal. Ô, Rolando, coloca para a gente na tela aí, para o pessoal conseguir localizar no site as informações da Rosa Auto Moto Escola e Detran. Tem um material aí, está aí, os dois telefones fixos, está aí o WhatsApp, está o endereço da Rosa Auto Moto Escola, para você que quiser visitar, tomar um café, e tem uma coisa, hein? O prédio, as instalações da Rosa Auto e Moto Escola, eles estão totalmente com acessibilidade. uma das primeiras coisas que eles fizeram foi ter um prédio com acessibilidade, então, está com toda acessibilidade para poder atender você e outra coisa, estão registrados junto ao Detran e a Rosa Auto Moto Escola, também é um centro de formação de condutores, CFC, está certo? Então, está aí as informações para você, não deu tempo de anotar aqui, não tem problema, está na descrição do chat, está lá no site, fique à vontade. Agora, vamos para falar sobre a questão de despachante. Tirei minha CNH, tenho CNH, eu vou falar do meu caso, meu caso, a minha CNH vence agora em setembro, lá, na minha CNH está escrito lá uma data de vencimento em setembro, mas aí, eu fui consultar no Poupa Tempo e eu tive a renovação prorrogada. Eu posso tirar, renovar a minha CNH só, me parece que, nos primeiros meses de 2023. Todos os vencimentos de CNH foram prorrogados, Rafael, em função da pandemia? Foram, todos. Isso vem já há um tempo, já. Depende da data da sua validade. Então, eles prorrogaram, tem CNH que foi de janeiro desse ano, tem até setembro, se eu não me engano. Então, todas tiveram um prazo para essa renovação. Tá. Agora, é o seguinte, eu estou numa dúvida de fazer o meu novo pedido da isenção do IPVA aqui em São Paulo. e lá, eles pedem para eu anexar a minha CNH. Só que a minha CNH, o que eu anexar lá, está com a data de validade, às vezes, até vencida. Como é que eu faço para colocar um documento que mostre que a minha CNH foi prorrogada, Rafael? Não tem. você precisa renovar. O Detran exige esse processo da isenção do IPVA, exige ela com a validade, válida, e o Detran permite que você utilize ela vencida por conta da pandemia. Só que assim, eu vou contar um caso aqui, um cliente veio que teve problema com a seguradora. então a CNH dele estava vencida, pela portaria do Detran ele poderia renovar lá um tempo para frente e houve um sinistro e a seguradora não queria cobrir aquilo. Caramba! Então é assim, o que a gente comenta aqui é assim, se você tiver a chance de conseguir renovar, não deixe estender esse prazo para evitar qualquer transtorno. Pô, cara, você me deixou triste agora, meu. Eu ouvi um cliente falando isso, eu não tive mais, né? Mas assim, é uma coisa que chamou a nossa atenção. Então, prestar atenção, consegue renovar antes, vai atrás antes, esse quesito mesmo do IPVA. Eles não aceitam se a CNH tiver vencida. E só que para você dirigir, você pode. ela te permite dirigir, ela te permite dirigir, o ato de dirigir, só que ela não é válida como um documento oficial. Se a Secretaria da Fazenda receita, não a aceita, então não é um documento. É complicado. simplificar, né? Se pode complicar, não é não, Rafael? É verdade. Tá bom, então é o seguinte, minha situação, sou PCD, minha CNH venceu, vai, vou colocar a data que está lá na CNH, venceu. vou esquecer essa prorrogação que o Estado está me dando aí. De que maneira vocês passam a atender as pessoas nesta situação? O que é que a pessoa faz quando ela procura o despachante para renovar a CNH, Rafael? Aí é assim, aí vamos lá, que é aquela coisa que eu falei lá no começo de desmembrar, agora é a parte do despachante, né? A autoescola não pode fazer nenhum tipo de renovação de CNH, então, nós vamos fazendo esse processo pelo despachante. A pessoa solicita o nosso serviço e a gente vai acompanhá-la, então, vai fazer essa parte de agendamento, até pegar a documentação novamente, então, tudo que você fez para tirar a sua carta especial com relatórios, com exames, a gente vai solicitar isso novamente, porque o perito do DETRAN vai analisar aquilo. Então, exame médico, relatório médico, anexado, a gente vai fazer esse agendamento através do poupa-tempo com o serviço do DETRAN, passou e vai passar com o perito. Então, auxiliando, passou com ele, teve essa aprovação, aí a parte do despachante vai fazer o processo de renovação e emissão e o cliente vem retirar a CNH aqui no nosso despachante. Entendi. E aí, isso quer dizer, vocês estão tendo alguns casos que você possa comentar de que a pessoa tinha uma CNH especial e agora, com essa bagunça que o governo de São Paulo criou, o perito não está mais concedendo a CNH especial para as pessoas, Rafael? Sim, nós temos casos, tanto de pessoas que tinham direito e o perito acaba tirando, tem peritos aí que também é uma outra coisa que a gente questiona muito, é a parte de interpretação do perito. Então, a pessoa tem o relatório, a pessoa tem os exames e tem uma enfermidade que tem direito, mas o perito acha que ela está boa e nega essa renovação. Então, existe esse caso e tem casos também na parte de renovação que a pessoa tem uma restrição da habilitação PCD, que é a DF ou G e na hora de levar a documentação o perito acrescenta uma restrição para aquela pessoa. Então, passou lá, o perito vai acrescentar uma restrição de pomo no volante, que é o que aconteceu muito esse tempo, acrescentou uma letra na sua CNH da restrição, você tem que ser reavaliado pelo DETRAN, então você vai ter que fazer o exame prático novamente e as aulas novamente, aí você volta para a autoescola, que é como se você fizesse um novo processo. Então, está acontecendo essas duas situações. Nesse caso, dá para recorrer? Dá para recorrer. Aí é solicitada uma junta médica no DETRAN, nos casos do perito negado. Então, é solicitado junto ao DETRAN uma junta médica que três peritos vão analisar o caso. Então, tem muitas situações que são revertidas. Porque a pessoa tendo direito com o laudo, com os exames que comprovem aquilo, então tem como reverter sim. E esse recurso vocês fazem para os clientes que procuram despachar? O pessoal, sim, a parte de despachamento antiarrosa faz esse processo. Você ia comentar alguma coisa? Eu cortei, Rafael, me desculpa. Não, pode, vamos lá, vamos lá, até eu me me passou aqui, não tem problema não. E agora me diz uma coisa, eu tenho acompanhado, principalmente do Vale do Paraíba, São José dos Campos, as pessoas reclamando que os peritos, as clínicas credenciadas estão pedindo descredenciamento. Você tem informação aí na região de Santo André, São Bernardo, São Caetano, por aí, se também está havendo esse pedido de descredenciamento, Rafael? Nós tivemos aqui um descredenciamento de alguns peritos, só que ainda existe uma grande quantidade de peritos, então a população daqui não sofreu por essa falta, teve esse descredenciamento, mas a gente fica sabendo, o público em geral não. Até teve uma pessoa que através do Diário do PCD mandou uma mensagem para nós, falando da região do Vale do Paraíba que está acontecendo isso, e é outra, aquela técnica que a gente fala, que o Estado deixa a desejar nesse ponto. É inadmissível não ter pelo menos um, teria que ser obrigado a ter um para atender a população. Entendi. fica, está uma situação complicada na grande São Paulo, ainda não aconteceu desta forma, né? Diminuiu-se o número, mas ainda não chegou a afetar o grande público. Rafael, vocês aí, a Rosa, completando aí 40 anos no mercado de autoescola despachante, durante esse tempo todo, Rafael, vocês lembram de ter vindo um momento tão polêmico como nós vivemos nos últimos dois anos? Não, não, mas longe disso, nós tivemos um grande problema aqui no ABC em Santo André, vou falar em Santo André, a autoescola, eu vou falar por autoescola, e representando a Rosa para o Partido Despachante, a gente tinha um contato com as pessoas, o Siretran aqui de Santo André, porque existem problemas pontuais, e depois da pandemia a gente não tinha acesso a ninguém, a gente não conseguia conversar com ninguém, o que tem problema é que você tem que explicar cara a cara ali, para demonstrar, mostrar papel, e hoje em dia tudo via sistema, tudo fica mais difícil, nós mesmos não conseguimos, tem que agendar para entrar no poupa-tempo, para agendar, para conversar, está tudo muito mais difícil, o nosso trabalho, falando por autoescola, está muito mais difícil. Entendi. Bom, mas é aquela questão, quem tem credibilidade, encontra os caminhos, e eu conversei muito com o pessoal aí, de Santo André, de São Bernardo, e é assim, quando a gente tem essa confiança, a gente vai, abraça, pega um cliente, pega uma pessoa com deficiência, o caso dessa pessoa com deficiência, e vai até o fim, começo, meio e fim. E aí, às vezes, a gente, por ter essa credibilidade, por trabalhar com honestidade, você acaba tendo algumas condições para poder mostrar, ó, vem cá, esse meu cliente não é bem, isso que eu estou entendendo, não, é o que eu vejo que a Rosa faz, não é, Rafael? Sim, a gente, a gente acompanha, faz esse acompanhamento início, meio e fim com todos, né, e aí acontece, no meio do caminho acontece alguma situação e a gente vai atrás, vai lutar, vai brigar, até que seja solucionado o problema. É a nossa função, né, a nossa meta aqui, a nossa filosofia de atendimento a todos os clientes, tanto a parte de autoescola quanto o desfaixante, é isso, é início, meio e fim, a gente vai te acompanhar em todo o processo. Ô, eu estava comentando com você da questão de vocês estarem prestando um trabalho de utilidade pública, é claro que cada região do Estado tem uma peculiaridade, a regra é a mesma, mas cada região tem uma peculiaridade, posso garantir de que as pessoas de qualquer região do Estado de São Paulo que tenham uma dúvida, na medida do possível, a equipe da Rosa Alto Moto Escola desfaixante está à disposição para atender essas pessoas, Rafael? Com certeza, com certeza, a pessoa pode mandar uma mensagem para a gente, que é isso que você falou, tá? A regra, a espinha dorsal do processo é igual, óbvio que tem algum seretran que faz um outro modo, mas o procedimento em si é o mesmo, pode entrar em contato com a gente, que vamos esclarecer dúvidas, vamos sanar aí o que às vezes o Estado deixa de fazer. Esses dias eu divulguei uma moto adaptada da Honda, 125 cilindradas, tal, na verdade virou um triciclo, a pessoa que quiser tomar vento na cara, quiser fazer habilitação de moto também, tem atendimento aí com vocês, Rafael? Tem, tem atendimento conosco. Ah, que legal, então é por isso que a auto, moto, escola, isso para a pessoa com deficiência também. Também, nós fazemos o processo desde primeira habilitação comum até habilitação especial. Entendi, cara, olha aí que legal. Aí vai assim, tudo vai, é aquilo, tudo depende da restrição da pessoa, nem todas as pessoas que tenham uma carta de categoria A de moto ao entrar nesse mundo de PCD tem direito à habilitação de moto. Vai através da avaliação do perito do DETRAN. Diante de tantas perguntas que vocês recebem aí, qual que é a mais, a que mais as pessoas perguntam para você, Rafael? Que é a principal dúvida de todo mundo. Olha, é o início do processo, né? Que enfermidade dá direito, se a pessoa tem direito com aquela doença X ou Y, do processo do PCD é isso daí. Todo mundo entrando em contato, mandando mensagem, porque alguém, porque aquilo, né? Entra na internet e um diz que sim, outro que não, que um tem direito, outro que não. Então, esse é o grande start aí, de dúvidas das pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando, ah, eu preciso tirar a habilitação, tal, tal. Falei, olha, mais importante do que você fazer um processo de pedido de isenção de IPI, de ICMS, de IPVA, o mais importante disso não é pedir as isenções, é na hora de você tirar a CNH. Porque se você tirar a CNH de uma maneira errada, se você não estiver de acordo, não adianta você querer pedir depois ICMS, IPI, IPVA, que não sai. eu acho que o primeiro momento para quem quer ter um carro com isenção é tirar a habilitação da forma correta e devida. Mesmo que a informação seja aquela, não adianta porque você não vai conseguir a CNH, mas a informação ela tem que ser prestativa e correta, não é não, Rafael? É isso aí. É de muita importância esse início. O início do processo é o que vai fazer todo esse trâmite da parte de isenção. não adianta querer dar um jeitinho agora que lá na frente não vai adiantar de nada. Processo só do começo, o meio e o fim não rola. É, vai parar pela metade. Por isso que a gente aqui na autoescola a gente é bem sincero nesse ponto. Me trouxe um relatório que a gente vê que a pessoa não tem direito de falar, infelizmente nós não vamos iniciar o processo para você não perder dinheiro, nem tem. e depois não ficar bravo com a gente. Então, a gente é honesto nesse sentido. Falou assim, não tem direito, não vamos dar um jeitinho aqui porque vai dar problema depois. Legal. Pessoal, conversei com o Rafael Juim Tortosa. O Rafael faz parte da equipe da Rosa Auto e Moto Escola. E também falou aqui sobre a questão de despachante. a Rosa Auto Moto Escola é um braço e o despachante é outro. São prédios distintos, mas eles trabalham isso com a mesma família, isso há 40 anos, com as informações corretas. Querendo ou não querendo, você vai ter a informação do que pode acontecer no momento que você quer tirar uma CNH, no momento da renovação, durante todo esse processo. Então, para a gente aqui, eu espero ter tirado muitas dúvidas para quem acompanha o Diário PCD, mas, novamente, repito, quer falar com a equipe da Rosa no site, também o Roland vai colocar para a gente na tela aqui, todos os telefones, o endereço da Rosa, tem lá o WhatsApp, você pode ir ao site, você pode ir no diariopcd.com.bx, vai ter todas as informações sobre esse trabalho aí, sobre, primeiro, a questão de utilidade pública que a equipe da Rosa faz, e, segundo, as dúvidas para você tirar a sua CNH, renovar a sua CNH, quero agradecer imensamente, Rafael, pela sua atenção, pela sua disponibilidade e pela confiança em estar ao lado do Diário PCD, Rafael. Muito obrigado a vocês, pela parceria, e o importante é auxiliar ao público em geral, nós estamos aqui para fazer essa utilidade pública em parceria com o Diário e de grande sucesso para todos. Uma coisa, nós falamos aqui sobre pessoa com deficiência, mas a Rosa Auto Motoscola Despachante atende também as pessoas que não têm deficiência. Se na sua casa você tem alguém que está na mesma situação, se na sua casa tem alguém que está com a carta aí, com a CNH vencida, procure a Rosa Auto Motoscola Despachante, que não é só para atender a pessoa com deficiência, eles têm um carinho especial para a pessoa com deficiência, mas eles atendem as pessoas que também não têm deficiência. Rafael, muitíssimo obrigado, cara, um forte abraço, um abraço para todos da equipe, põe água no café, porque nós vamos visitar vocês aí para tomar um café e para conversar e conhecer toda a equipe, viu? Pode deixar, estamos aqui abertos, ansiosos pela sua passagem aqui, além do, e aqui a autoescola é bem famosa pelo café e nós temos um chá também maravilhoso. Opa! O chá é o Roland, o Roland que está com a gente aqui, o Roland é fã de chá e eu sou fã do café, então fechou. Sempre tem o cafezinho e o chazinho. Legal. Abraço, Rafael, um abraço para todos vocês, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, tudo de bom. Valeu. Pessoal, está aí algumas dúvidas para vocês sobre CNH, tirar a CNH, renovar a CNH, Rosa, Auto, Moto, Escola e Despachante é a nossa sugestão para você, tem dúvida, quer tirar, quer trocar uma ideia, a equipe da Rosa Auto, Moto, Escola e Despachante está à sua disposição. No site, os contatos deles, aqui no chat também, o WhatsApp da Rosa Auto, Moto, Escola e Despachante. Dúvida, agora só tem quem quer. Quem quiser esclarecer, procura a equipe da Rosa, do Rafael e todos lá da Rosa Auto, Moto, Escola e Despachante. Muitíssimo obrigado, se puder, deixa o like, compartilha essa live, muito obrigado, voltamos amanhã com mais notícias e informações para você. Segue a gente, estamos lá no TikTok também, convite feito, valeu, um abraço, Rolando, obrigado, tchau gente, obrigado, valeu. Tchau. Tchau.